Você pode ver que o serviço aqui não para, é diurno e às terças-feiras a gente mostra as novidades do que está acontecendo aqui no Espaço Aberto, olha só. Vamos lá, vamos lá, deixa eu mandar um abraço para a turma que está nos acompanhando neste momento, que está aqui na nossa live, se eu esqueci o nome de alguém, me desculpe, porque são muitas pessoas, mas a gente vai falando aqui, grande Cleiton, Miguel, Furtado, Tony Souza, lá do Rio de Janeiro, é isso? Tem aqui mais a Cristiane Mel, muito obrigado pelos compartilhamentos, que a turma sempre compartilha com a gente, levando a nossa live muito mais longe. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o nome de outras pessoas. Olha, não estou conseguindo aqui, brincadeira. Está aqui o grande Edson Garcês, alô Edson, te conheço, viu? Você compareceu muito no Espaço Aberto, não perdi uma sexta-feira, um sábado e domingo. Eita, rapaz, aqui, deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. Bom, daqui a pouco eu mando um toque para a turma. Você está acompanhando aqui já a evolução das novas caixas da estrela. Olha só pela coloração desse material. Olha, até cometei agora há pouco que essa cor é muito bonita, viu? Eu acho que aquelas 3 em 1 Wi-Fi que existiam antigamente, elas geralmente vinham nessa cor. Quem tinha um som desse em casa na década de 90 aí, dá um like. Aquelas baianinhas, sonzinhas de casa que vinham nessa coloração. era muito linda, né? Tá, deixa eu bater um papo com ele. O que que o senhor está aprontando aqui? O que está acontecendo aqui? Bom dia. Melhor que não vamos fazer uma radiola nova e ficamos. Já que não vamos fazer uma radiola nova só no posto humano, então vamos dar uma missi na radiola. Melhor a ela, falei, melhor do que está indo. Então, estamos fazendo uma radiola aí para voltar mais negra, mais aguda, que reclama demais. Ou em reclama que tem agudo demais. Quando faz pouco, reclama. Quando faz muito, reclama. Então, estamos melhorando os paredão, melhorando a radiola. Vamos dar mais qualidade. Olha, turma. Você está observando bem aí o comentário esclarecido. Certo? Esse negócio de maquiar a radiola para dizer que é nova. Esse tipo de coisa não existe na estela do som. Quando é novo, é novo. Como você está vendo aqui, ó. Quando é novo, é novo. E quando se faz radiola maquiada, é semi-novo. Quando eu fiz ela, é novo. Quando ela vier, daqui a mais um tempo, ela vem nova. Nova de caixa, aparelhagem a fio. Afiação. Superfíto nova. Fazer nova, fazer nova. Porque ela não acha nada, usar, dizer, isso é que é usado. Talvez eu use alguma coisa usada na radiola nova, porque tem muita coisa boa aqui, que eu não quero nem fazer, mas nova nova. Então, veja bem. Acompanhe bem essa informação, pessoal. A radiola está vindo turbinada. Você está vendo o modelo daquele paredão. Ali na encaixa o LED. Nós estamos equipando a radiola. Agora sim, quando a radiola, como ele acabou de falar, quando vier nova, é nova. E ele já prometeu. Agora, não adianta o seguinte, turma. Eu sei que a turma espera muito. A turma é bem ansiosa, quer sempre uma novidade, quer coisa nova. Mas não adianta mudar a radiola todo dia, turma. Ou quando se muda muito, é porque não está dando certo. Quem concorda comigo aí, dá um like. Quando muda muito, é porque não está dando certo. É uma opinião particular minha, não estou dizendo que é assim. Mas eu tenho a sensação que quando muda muito, toda hora não deu certo. Então, quando a estrela foi feita em 2018, nós estamos em 2023. 2023, ela completará agora cinco anos no mês de outubro. Então, ela é uma radiola que está em perfeito estado de conservação. É uma radiola que não se vê quebrando, dando defeito, infeliz. Me diz aí, comenta aí para mim. Então, é uma radiola que ainda está em bom estado de uso. Mas, quando você ouvir dizer, vem aí a nova estrela, é como ele acabou de falar. É toda nova. Nova do parafuso. E nova na sequência. Vai aguardando, vai soltando o dedo no like e acompanhando a nossa live. O cheiro de tinta aqui está novo, viu? Fica, a estrela, conta para nós aqui. Qual o segredo da estrela ter esse bom estado de conservação? É uma radiola que a gente vê quebrando, não se dá defeito. O que é que acontece? O que acontece? Pode ser uma radiola alivada. Uma radiola que vai danificando, a pessoa tende mudando. E a radiola sempre, quando a gente faz, ela não é uma radiola perfeita. Com o tempo, a gente vai vendo o que vai faltando, vai agitando. Se falta isso, se falta aqui, se falta agudo, se falta médio, se falta grave, o cara vai agitando com o tempo. Aí, vai se tornar uma radiola que nunca é perfeita. Mas, sempre tem que ser a radiola diferente. A seleção sempre foi diferente, nunca vai largar de cheiro. E, Caio, conta para nós aí. Sexta-feira, nossa grande festa na Chupiria Bem, faz o convite para a turma chegar cedo. É, uma festa que a gente fez uma festa aqui. Tocamos um fim de semana para estar agitando a radiola. Então, dando uma melhorada nela, que já é boa. E, talvez, sexta-feira, não seja diferente. A gente vai apresentar uma radiola tocando com muita qualidade. Não é ainda a radiola que a gente prometeu. Aqui, nós vamos tocar isso em outra radiola. Vamos tocar com a Itabaracim, que está praticamente certa a festa. Temos de fazer uma radiola para o sul. Nós fomos no ano passado. Temos de levar uma radiola diferente. Ah, isso é um assunto que a turma pediu muito para ser comentado. Porque, a princípio, a estrela não iria para a região sul este ano. Mas, devido a muitos pedidos, conta para nós aí. Vai rolar ou não vai? Muito pedido. Eu despachei que não ia, não ia. Mas, fizeram uma proposta boa, tudo bem. Vou levar. Porque, não adianta a gente passar, eu não sei, vai de ano em ano, viajar e chegar lá. A radiola não mostra uma coisa diferente, não mostra o efeito. Então, nós temos uma torcida muito forte para o sul, Goiás, Brasília, Rio de São Paulo. Então, cada vez que a gente vai, tem que levar uma radiola melhor do que a primeira. A turma do Brasil, alô! Turma do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás. Definição aqui agora para você, confirmação. A estrela vai para a turnê. Você que estava nos ouvindo, eu não falei para você que ia ter novidade hoje. Você é da região sul, centro-oeste, sudeste. Estamos chegando, turma, com a nação gigantesca. Ave Maria, hein? Eu não falei para você que ia ter novidade hoje? A estrela está descendo. Vamos chegar junto na região sul, sudeste do Brasil. Olha aí, Betinho, olha aí, Betinho. Tu estava sabendo dessa, Betinho? Rapaz. Você ainda confirmou ali? Rapaz, acabou de... Estou até me tremendo aqui, macho, nesse momento. Foi mês de novembro, né? Mês de novembro. Ixi! São Paulo, Brasília, Goiás. Rapaz, a turma estava aqui meio triste, porque eu recebo muitas mensagens. E assim, perguntando, informação. A gente sempre dá quando não tem informação para dar. Agora, até eu estava em dúvida, mas acabei de ter a confirmação que nós estamos descendo para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Brasília, Goiás. Eita, que nos aguarde, hein, Beto? Rapaz, esse ano, se eu for, né? Vai cair no Campeonato Brasileiro. Ixi! Para torcer para o Flamengo. Não, Flamengo não. Então, eu vou realizar meu sonho. Quem sabe lá assistir o jogo do São Paulo no Murubi, ó. Ah, nossa! Imagina! Mais um Muro Milotado. Muro Milotado. Jogando contra quem? Mas o São Paulo, daqui até lá, já começou o Campeonato Brasileiro perdendo, né? Aí tem que... Tem que fazer a reação, né? Assistir o jogo de São Paulo com quem? Rapaz, eu queria assistir com o Corinthians. O Palmeiras. O São Paulo... O São Paulo batendo de 0 a 2. Não, é 2 a 0, São Paulo. É isso aí, turma. Daqui está chegando o material. É que o material não para de chegar. Quem é que está trazendo esse material para cá? Resenha de terça-feira. Olha, o assunto está mistoso por enquanto. Olha, o grande Jajai, ó. Botando o quente. O assunto está mistoso aqui. Está mistoso. O Acácio está junto com o Betinho. Pabalho, piscina. Olha, meu Deus. Cadê o outro lado do chinelo? Poxa, já tem uma... Poxa, rapaz, menina. Ô, meu Deus do céu. Vou te vender um ferro e bolte. Olha, olha. Vamos chegando, turma. Na nossa live de terça-feira. Diretamente do espaço aberto. A Casa da Música. Poxa, saber o que está acontecendo. Chegando, turma. Vamos que vamos chegando. O DJ Rogério Lion aqui na porta. E a nossa live acontecendo. E a audiência lá em cima. Que que é isso, serranheiro? E aí, Rogério? Bom dia, meu querido. Bom dia, diga. E aí, beleza, cara? Tem certinho para sexta-feira? Porra, tu é louco, meu chefe. O dia está arrebentando. Passando aí nas avenidas, carro de som arrebentando. Então, a galera está convidada para a próxima sexta-feira e Adão na cidade. Vamos estar lá com a Nilce Giga de volta na Associação da Bem. Convocação gigantesca. Convoca a turma ao vivo aí. Bora ver. Turma, você, torcedor da Estrela, você do Reggae em geral da ilha. Sexta-feira, nosso ponte é a Bem Forquilha. Estrela do som, detonando as pedras da sequência demolidora, as novas músicas. E mais. Nat Nideson. Tem ele, Jorge Black, Carlinhos Tijorada para tocar as músicas do passado. E a promoção para mim, né? Até às cinco da tarde, as mulheres não pagam o ingresso. Você vai vir com a gente para arrebentar geral. Sexta-feira, na Associação da Bem. Quem sabe faz ao vivo, turma, terça-feira gigantesca. E movimentação aqui está demais, hein? Olha aí, novidade. Olha, isso aqui não é a nova estrela, Rogério. Vamos falar disso aí. Não, não. Isso aqui não é a nova estrela, não. Se quer, algumas caixinhas estão sendo estrelas e aproveitando para fazer o novo modelo dos médios graves do Paridão que a gente tocou em dezembro. Já para padronizar. Pela. Que a resenha não para. Quando eu falo para você que terça-feira é dia de live do Espaço Aberto, é porque a conversa é lá em cima. É para cima. Esse aqui é o clima da estrela. Só um naval. Um bichão vermelho, olha. Mas a caixa parece que vem pintada. E aqui eu vou falar com o Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá. Vem cá. E aí, que arrumação é essa aí, meu chefe? Eu também vou pegar as caixas ali na casa do... O cara que produz as caixas, que faz, né? O Mr. Van. Ah, o Mr. Van. A melhor sequência. E aí a gente foi pegar as caixas lá para substituir outras aí, para fazer uma história diferenciada. E faz aí o convite para a turma ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Tira o direto. Sexta-feira. Sexta-feira você é convidado especial. Marca presença ali mesmo. Na ABEN. E por lá você sabe, né? A gata demoledora de Number One. Com a melhor sequência do momento e você vai dançar do começo ao final. E tem os convidados especiais que dispensam comentário. Que é o Jorge Black, tem o Dark Nice, tem esse rapaziada boa que faz também diferenciado. Mas a estrela está na área e a história muda e fica diferente. Participe com a gente vai ser show. Então tá aí, galera. Definição gigantesca. Próxima sexta-feira é muita resenha. Começa às três da tarde na ABEN Forquilha. Retorno da Forquilha. Até às cinco da tarde as mulheres têm entrada liberada. É para chegar cedo, viu? E ainda você, na compra do ingresso, descola um adesivo. Você escolhe o adesivo para celular ou para carro e moto. Você escolhe. Você sabe. O nosso encontro é nesta sexta-feira ali na ABEN Forquilha. Já no sábado, a convocação gigantesca para a Chopperia Novaes. A volta, a reabertura da Chopperia Novaes ali no Coroadinho, no Alto do Coradinho. E já no domingo, a Avenida Ferreira Goulart apresenta o Festival das Radiolas. Começando também às três da tarde. São três radiolas e mais a estrela do som. São três radiolas daqui do bairro do São Francisco. Se encontrando pela primeira vez ali no depósito de gás do Junho. Tá certo? Ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com essa turma aqui no Espaço Aberto para mostrar as novidades para você. Valeu, turma. Fui.